Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como calcular o coeficiente de empuxo de cada camada dessa de solo aqui pessoal deixa eu mostrar aqui para você no vídeo anterior que eu publiquei aqui então você está vendo aqui que tem essa camada aqui, camada 1, tem essa camada 2, tem essa camada 3 e aqui do lado de cá, o empuxo chamado passivo, vamos calcular aqui também o coeficiente no caso de empuxo passivo e esses 3 aqui como tem a quantidade de terra maior, vamos calcular o coeficiente de empuxo ativo mas antes disso aí pessoal, vou pedir a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal, para fortalecer o canal então, vamos lá, para calcular o coeficiente de empuxo, nós vamos utilizar a fórmula de Rankine o que é que diz a fórmula de Rankine? ele diz o seguinte, você vai pegar o coeficiente de empuxo ativo da camada 1 é igual a tangente ao quadrado de 45 menos o ângulo que é dado de atrito dividido por 2 então, nessa camada 1 aqui, nós observamos que foi dado um ângulo de atrito de 10 graus então, como você está vendo aqui, o ângulo de atrito foi 10 graus feito isso, agora ficou fácil, é só você substituir aqui na fórmula de Rankine aí vai ficar 10 sobre 2 aí, substituindo aqui vai ficar 10 sobre 2 dá 5 45 menos 5 dá 40 aí, fazendo esse cálculo aqui então, vamos encontrar que o coeficiente de empuxo ativo 1 foi de quanto? da camada 1 0,70 vamos calcular agora aqui para a camada 2 pronto na camada 2, pessoal a gente tem aqui o seguinte vou colocar aqui para ficar mais fácil para você ver na camada 2, foi dado que o ângulo de atrito foi 30 o ângulo de atrito foi quanto? 30 da camada 2 como vocês estão vendo aqui logo mesma coisa se o ângulo foi 30 você vai substituir aqui na fórmula de Rankine onde tem um ângulo você vai substituir aí por 30 aí, 30 dividido por 2 vai dar, no caso, 15 45 menos 15 dá 30 e aí você vai fazer a conta então, o coeficiente de empuxo ativo 2 fazendo a conta aí, você vai obter que é quanto? 0,33 a mesma coisa que você vai fazer também para calcular aqui agora na camada 3 do solo mesmo procedimento então, na camada 3 ele diz que o ângulo de atrito foi de 32 então, já que o ângulo de atrito foi 32 você vai substituir por 32 então, aí vai ficar 32 dividido por 2 dá 16 45 menos 16 dá 29 fazendo aqui a conta então, o coeficiente de empuxo ativo na terceira camada deu quanto? 0,31 agora, vamos ver aqui uma coisa interessante também você está vendo aqui o muro como calculamos a camada 1 que é o solo 1 encontramos um coeficiente de empuxo ativo de 0,70 na camada 2 0,33 e na camada 3 0,31 então, nessa parte aqui como eu falei a você que tem mais solo encontramos o coeficiente de empuxo ativo e do lado de cá onde tem uma altura de camada de solo menor vamos encontrar aqui o coeficiente de empuxo passivo 3 que deu 3,25 o procedimento ele é semelhante aqui a diferença é que quando você vai calcular o coeficiente passivo olha o que acontece quando ele é ativo aqui o sinal é de menos e quando é passivo o sinal é de mais mas a conta é semelhante então lembrando que você olha aqui 32 por 2 16 somado com 42,61 e fazendo a conta o coeficiente de empuxo passivo no solo 3 foi 3,25 é só lembrando aqui o seguinte aí alguém pode me perguntar né como é porque foi que eu usei o coeficiente de empuxo ativo 32 para calcular o passivo é só você lembrar que o solo 3 é o solo que está no nível do lado de cá então quando você faz a escavação aqui para colocar o muro de arrimo o solo que está no mesmo nível aqui é o que está valendo então nesse caso aqui eu coloquei o solo 3 veja que se eu colocar o solo 2 o solo 2 vai estar mais ou menos aqui que nem solo tem então por isso que eu utilizei o ângulo de atrito do solo 3 para calcular do lado de cá o coeficiente de empuxo passivo então pessoal quem gostou do vídeo compartilhe aí com seus amigos e até a próxima tchau tchau tchau